Seja forte e corajoso Estivemos em Tiago, Efésios, João, Atos Também a gente passou um pouco de tempo no Antigo Testamento Estudando provérbios Inclusive a gente passou cinco meses estudando os provérbios A gente passou um pouco de tempo também em Éxodo Estudando os desmandamentos Mas raramente nós aventuramos profundamente Num livro do Antigo Testamento Do jeito que iremos ao longo das próximas sete ou oito semanas E eu estou muito animado sobre esse desafio E vocês? Estão animados? Sobre essa ideia de estudar um livro Inclusive eu estava falando com alguns pastores amigos meus A gente tinha um grupo de talvez doze pastores Que estavam aqui semana passada A gente tinha uma parceria com Compassion International Nós estávamos plantando igrejas lá no Nordeste Em comunidades bem carentes E eles estavam aqui E eu estava pesquisando um pouco Por que pastores a gente faz isso? Ah, você já estudou Ah, Josué Ah, você já estudou Josué E ninguém tinha estudado esse livro Estou pensando Meu Deus Será que estou fazendo alguma coisa Que ninguém Ninguém estava pregando Ninguém já pregou isso na igreja dela E estava pensando Meu Deus Eu não sei como isso vai Estudar um livro que ninguém conhece Em alguns aspectos A gente sabe aquela música Pelo menos em inglês Joshua e Vamos dizer A Batalha de Jericho Jericho Não sei se você tem essa música Mas é uma música que eu aprendi Quando eu era pequenininha Mas não é um livro necessariamente Que muita gente prega ou conhece muito bem Mas É um livro bem interessante Então eu acho que a gente Está pronto para esse desafio De estudar A vida De um dos homens Mais importantes Do Velho Testamento E aqui está a minha esperança A minha esperança É que nesta série A nossa fé Seja Desafiada E a nossa obediência Testada Porque se você realmente pensar nisso A vida cristã É realmente sobre fé E obediência A fé Gera obediência E a obediência Continua A nos fazer Crescer Na fé Mas como a gente vai fazer isso Crescendo na fé E obediência Crescendo em duas coisas Duas coisas Em força E também em coragem Para seguir a Deus E seus planos Para as nossas vidas Como Josué Fez Então Assim a nossa série É chamada Ser forte E corajoso Minha esperança É no fim desta série Temos crescido Bastante em força E coragem Para realizar Todo o nosso potencial Em Jesus Cristo Eu tenho duas perguntas Para nós Só para pensar Hoje à noite Estamos vivendo vidas Que são fortes No Senhor Será que a gente Está fazendo isso? Estamos vivendo vidas Que são corajosas De verdade Essas são duas perguntas Que eu acho Mais importantes Que nós poderíamos fazer E quando eu penso Nessas perguntas Será que eu estou vivendo Uma vida em missão? Será que eu estou Vivendo uma vida Que vale a pena? Será que eu estou Vivendo uma vida Corajosa? Eu penso Em um dos meus amigos próximos Que morreu Infelizmente Recentemente Com 39 anos Alguns de vocês Conhecem Essa pessoa Mark Eu falei sobre ele Algumas semanas atrás Contei um pouco Da história dele Mas Mark Ele serviu aqui Na igreja Na verdade Ele serviu Com o Restor Brasil Uma ONG Que nós temos E ele serviu Por um ano Ele trouxe Basicamente A família dele aqui A esposa dele Dois filhos Enquanto ele estava aqui Mais um filho Foi muito legal Ele basicamente Deixou tudo Deixou tudo lá atrás Nos Estados Unidos Para mudar aqui E trabalhar comigo Mas infelizmente Só um ano mais De trás Enquanto esse novo neném Só tinha Eu acho que três semanas Ele desenvolveu Um câncer Aqui na cabeça E infelizmente Foi bem sério Esse tipo de câncer Ele precisava Voltar para os Estados Unidos Onde ele tinha Saúde No plano de saúde Chegou lá No aeroporto Lá nos Estados Unidos No momento que ele chegou lá Era tão ruim A situação Com a saúde dele Chegou no terminal Nem chegou em casa Nem no carro Chegou no terminal E ele teve Um A gente chama Em inglês Não sei em português Essa palavra Um stroke Stroke Onde ele foi Basicamente Parte do corpo dele Não funcionava mais Inclusive Esse stroke Foi bom Porque parte Da cabeça dele Que tinha sido Afeitada Pela câncer Esse stroke Casou Para Para Basicamente Paralizar um pouco O avançamento Do câncer Então ele conseguiu Pover mais três anos Mas daqui no terminal Isso aconteceu com ele Ele foi direto Para o hospital Ficou lá Por cinco meses Nunca parou em casa Foi muito ruim Depois Ele ficou paralisado Parte do corpo dele Mas também A memória Foi impactada Mas pelo menos Ele podia Conviver Viver Para alguns Mais anos Ele viveu Por três anos E meio Infelizmente Junho No ano passado Ele morreu Mas ele foi Um testemunio Incrível Todo esse tempo Enquanto Ele estava Sofrendo Muito Ele contava Ele postava Coisas no facebook Será que eu vou Aceitar alguma coisa Ruim do senhor Enquanto o senhor Tem me dado Tantas coisas boas Esse tipo de pessoa Que entende Sobre a lei de Deus Que se alegra Mesmo que ele Estava sofrendo Coisa pior possível Ele ganhou muito peso Ele não podia mudar Ou mover em nenhum lugar Ele foi preso Na cama E infelizmente Ele morreu Mas por que eu estou Falando sobre ele Porque ele foi Um testemunio Incrível Incrível Da graça de Deus A atitude dele Ao longo desse tempo Foi excepcional É tipo de coisa Onde eu penso Cara Não, não cara Desculpa Eu penso Eu penso Será que meu legado Vai ser alguma coisa Aparecida Que talvez Ele não plantou Muitas igrejas Talvez ele não tinha Uma plataforma No país Talvez ele não foi Diretor de uma Organização Que planta igrejas Ou um pastor Ele foi Só um mencionado Que serviu Mas o testemunio dele Fala tão alto Que até hoje Hoje Seis meses depois As pessoas estão Ainda falando sobre ele Como eles Têm saudades dele Então Mark Foi um Excepcional Exemplo Para todos nós Então quando Nós estávamos lá Nos Estados Unidos No mês passado Nós encontramos Eu e Luciano E nossa família Com a esposa dele Liz E seus três filhos Foi um tempo Para ela compartilhar Um pouco O que tinha acontecido As últimas Lembranças Do Mark De Mark Foi um momento Muito especial De um homem Que viveu a vida dele Ao máximo E uma das coisas Que ela mencionou Para nós E Johnny Você conhece ele Você lembra Aquela primeira reunião Que a gente teve Na minha casa Uma das coisas Que ela mencionou Foi a lápide De Mark A lápide De Mark Eu acho que Nós temos Uma foto aqui Quando eu vi A foto Da lápide Aqui Eu pensei Na vida Do Mark Um pouco mais A brevedade Da vida Menos que Quarenta anos Morreu Eu pensei Eu pensei Sobre a minha vida Também A vida Passa tão Rapidamente E então De repente Você está Indo para a sepultura Então eles Colocam Esse bloco De cimento Sobre o lugar Onde Você e eu Vai ter Entraram Um dia E o que há Nesse bloco Bloco de cimento Esse lápide Lápide Talvez Seu nome Deve ter Seu nome Seu nome Uma frazinha Beloved Husband Daddy Son And Brother Acho que Alguns de vocês Entendam isso Vou dar um pouco Credito aqui E também As datas Que a pessoa Viveu 24 de maio 1977 Até 7 de agosto De 2016 Eu pensei Sobre mim O que eu gostaria Que meu lápide Dizesse Eu pensei Sobre vocês Aqui na igreja O que eu gostaria Que o lápide Das pessoas Na minha igreja Dizesse Melhor ainda O que você quer Que sua lápide Diga No final de sua vida Nesta terra Como você gostaria De ser conhecido Essa é uma pergunta Importante Como um grande Cristão Uma mulher De Deus Uma mãe Fantástica Um pai Fantástico E para ser honesto Essa pequena frase Acima do seu nome Não é realmente O que é mais importante Eu diria também Que as datas Não são mais importantes Também Mas há uma pequena Coisa importante Nesta lápide É o traço Entre as duas Datas É como você gastou O tempo Que Deus Lhe deu Nesta terra Essa pequena Esse pequeno traço Representa Soma da sua vida Nesta terra Tipo Que você Veio Tipo Que você Vai voltar A Bíblia diz isso Mas Deus tem algo Esperando Para todos nós Que conhecemos Ele na glória Eu quero fazer Eu quero fazer Com esse traço Conte para o reino De Deus Eu quero Que a minha vida Seja Para o reino Eu quero exaltar Jesus Com a minha vida Eu não importo Com essa pequena Citação Acima do meu nome Eu quero Eu só quero ter certeza De que esse pequeno Traço É gasto Maximizado Para os propósitos Do reino Concorda comigo? Eu sinto que Meu amigo Mark Fez isso muito bem Ele foi um incrível Testemunho De Deus Mas em todas As escrituras Há muitos Exemplos De homens E mulheres De Deus Que fizeram Essa pequena Contagem De traços Um deles É Josué Agora Há sempre um perigo Em estudar Personagens Da Bíblia Personagens Não de uma forma Fetuciosa A gente está falando Sobre pessoas Que existiam De verdade O perigo É muitas vezes Quando a gente está Estudando esses personagens Que esses personagens Se tornarem Os heróis Mais do que Jesus E eles não são Os heróis Da história Mas certamente A gente pode Aprender com eles Eles apenas São heróis No aspecto Que eles Nos apontarem Para o herói Maior Que é Jesus Na verdade Eles só Eles são apenas Heróis Se forem Servos De Deus Que nós podemos Imitar Como até Mesmo O apóstolo Paulo Nos encorajou A fazer Não é ruim Olhar e dizer Ah, eu quero ser Nesse aspecto Como ele na Bíblia Nisso não é errado O que é errado É colocar toda Sua esperança Nessa personagem Que inevitavelmente Vai te decepcionar Então A obediência A fé Coragem E a força Estão tudo Entrelaçadas Com as promessas De Deus Promessas como Eu nunca vou Te deixar Ou nunca vou Deixar você Ou abandonar você Então eu espero Que essa série Seja um Coragem Para todos nós Porque o livro De Josué É um livro De Deus Demonstrando Sua fidelidade A cada um De nós Que tem Esse pequeno traço Que é todo mundo Então vamos abrir Essas Bíblias Em Josué Capítulo 1 Versículo 1 Inclusive A gente nem vai chegar A falar sobre Muita coisa No livro hoje Porque hoje É simplesmente Uma introdução Inclusive A mensagem Vai ser um pouco Curta Hoje à noite Mas Olhando aqui Versículo 1 Vamos ficar em pé Enquanto nós estamos Lendo a palavra de Deus Depois da morte De Moisés Essa é importante Depois da morte De Moisés Servo do Senhor Disse o Senhor A Josué Filho de Num Auxiliar de Moisés Meu servo Moisés Está morto Agora Pois Você e todo este povo Preparam-se Para atravessar O Rio de Jordão E entrar Na terra Que eu estou Para dar Aos Israelitas Essa palavra de Deus Hoje em noite Amém Vocês podem sentar Ok gente Nós precisamos Passar um pouco De tempo Falando sobre A história Do Antigo Testamento Porque a gente A gente não Simplesmente Pode chegar Nesse momento Josué Fazendo isso Não entendendo A narrativa Dessa escritura Concorda comigo Porque se a gente Não tem a referência A gente Ah Tem Gênesis Tem Noé Tem Moisés Tem Jacó Tem tudo isso Pode ficar um pouco Confundido Eu acho que é importante Para eu te dar Um pouco de introdução Sobre as coisas Muitos de vocês já conhecem Mas eu acho que vale a pena Eu não acho Que é um exagero Dizer Que em nenhum momento Na raça rumana A liderança Foi mais necessária Do que Nessa transferência De liderança Entre Moisés E Josué Eu sei que todo mundo Está falando sobre Donald Trump Ok Importante Mas eu vou dizer Alguma coisa Moisés A transferência Entre ele E Josué Foi muito importante Moisés Foi Ocada Deus usou Moisés De uma forma Incrível Ele tinha Poder Um são Tudo O espírito Moisés A galera Estava na guerra Se Moisés Os braços deles Eram assim Eles estavam ganhando Mas se for assim Eles estavam perdendo Estavam entendendo Moisés tinha muito poder Então O que acaba acontecendo Os irmãos dele Estavam colocando Ok Nós queremos Que seus braços Sejam assim Porque se não for A gente vai perder Essa batalha Moisés tinha muito poder As milagres Do Velho Testamento São incríveis Aquela Mar Que Eles simplesmente Andaram É incrível Tudo isso É incrível Eu não tenho Palavras na sua língua Para explicar Como tudo é incrível Mas eu acho Que dá para entender Bom Aquela coisa Com o mar Vou chegar Em casa Luciana J Será que você pode Explicar um pouco Melhor Aquela coisa Que aconteceu Com o mar Não está aqui Irmãos Me dá um pouco De graça Então Moisés Era Inegavelmente O maior De todos os santos Do Antigo Testamento O Senhor Conhecia Moisés Face a face Em Deuteronômio 34 10 Nos lemos Em Israel Deuteronômio 34 10 Nos lemos Em Israel Nunca mais Se levantou Profeta Como Moisés A quem o Senhor Conheceu Face a face Assim Você pode tentar Imaginar o desespero Do povo Quando descobriram Que Moisés Tinha morrido E a parte difícil Foi que Moisés Os tinha levado Para a beira A beira Da terra prometida A terra Que Abraão Tinha prometido Mas também Nunca viu Imagina Tanto Abraão E Moisés Nunca realmente Conseguiu Conseguiram Ver Essa terra Prometida E você vê Desde o princípio Que o padrão Foi estabelecido Quando Deus Disse a Abraão Em Gênesis 12 1 Vai da tua terra Do teu povo E de casa Dos teus pais A terra que Eu te mostrarei Esse foi um comando Para ele E não foi um comando Comando Acompanhado Necessariamente Por uma mapa De estrada Nenhuma programação Detalhada Nenhuma explicação Como isso Aconteceria Não tinha GPS Não tinha Waze Ok Não tinha Essas coisas Tudo o que Abraão Tinha Era A promessa Do Senhor De que ele Lhe mostraria A terra Portanto Esse mandamento E a promessa Corram juntos Em toda a Bíblia E o plano de Deus Não morreu No entanto Não morreu Quando Moisés Morreu Deus ainda Cumpriria A sua promessa Ele tinha Alguém Já Esperando E seu nome Era Josué Agora Quero apresentar Para você Onde Josué Encontra-se Na grande Narrativa Da história Da redenção Como Josué Se tornou O líder De Israel Bem Abraão O pai Da nação E Sara Juntos Se tornaram Os pais De Isaac Certo? Ou Isaac Isaac Bom Lembre-se Que Sara O que ela fez Ela estava rindo Por que? Por que ela riu? Por que? Ela pensou Eu nunca vou ter filhos Olha a minha idade Eu nunca vou ter filhos Mas Depois Ela teve um filho Muito especial Ok A Isaac Então Isaac Teve dois filhos Também Jacó E Ezaú Jacó E Ezaú E Jacó Jacó Teve Doze filhos Ele estava Bastante Ocupado Aparentemente E um dos seus Filhos Era José E José Era Odiado Por seus Irmãos Porque o seu pai Amava ele mais Do que todos os outros Algum de vocês conhecem Essa história? José José Continuou a contar Os seus irmãos Sobre Sônios Que ele tinha Onde todos os irmãos Deles Estariam Servindo ele E como Ele E como ele Seria Governando Sobre eles Eu não tenho certeza Que isso foi a melhor Ideia Para ele contar Tudo isso E seus irmãos Odiavam ele E por recentemente O venderam Como escravo E ao longo dos anos José E tal Eles tinham Vontade De estudar Éxodo No futuro Porque eu acho Éxodo Um livro Fantástico Também Mas Deus Usou Moisés Para libertar Seu povo Após 400 anos De escravidão E eles Continuaram Andando No deserto Por muitos anos Onde Moisés Morreu E Moisés Era Predecessor De Josué Josué Nasceu No Egito Ele era O primogênito De um homem Chamado Nun Ok É muita coisa Imagina Uma língua Estrada Tentando Melhor Para Pronunciar Tudo Corretamente Eu acho Que Tudo Bem Nun Seu avô Era Eli Ou Eli Chama Que estava No comando De 40 mil Pessoas Ó Bom 40 mil Pessoas Eu estou Certo De que Josué Tinha aprendido Muito Sobre Liderança Simplesmente Assistindo O seu avô Houve Uma Longa Época De Tempo Antes De Josué Se tornar O líder 80 Anos Então Basicamente Ele assumiu Liderança Com 80 Anos De Idade Ok No entanto Durante Todo Esse Tempo Josué Ele Era Ele foi Paciente Antes De Entrar No papel Que o senhor Estava Prestes A dar A ele Ele Esperou Ele Tomou Tempo Para Se preparar Para Ser Equipado Ele Tomou Tempo Para Antes De Assumir A Liderança E Autoridade Eu acho Que é uma boa Leção Para Todos Nós Josué Sempre Estava Ao Lado De Moisés Ele Observava Moisés Em todos Os Sentidos Viu Moisés Sucedendo Quando Moisés Estava Enfraquecido Ou Arrependendo Ele Viu E Aprendeu Muito Com Moisés E Josué Disciplinou O Segundo Papel De Moisés Por Anos Mais Menos 40 Anos E Nunca Reclamou E Então Deus Disse A Josué Agora É A Sua Vez Agora A Sua Vez A A gente Não Pode Esquecer Que Josué Teve Várias Experiências Iniciais Que O Qualificaram Para Esse Trabalho Eu Vou Te Dar Somente Três Aqui Além Do Fato Que Ele Estava Caminhando Com Moisés Primeiro Josué Sabia Desde Cedo Da Sua Vida Que A Vida Dele Era Um Dão De Graça Redentora De Deus Josué Estava Por Perto Quando A Páscoa Aconteceu Ok Não Estou Falando Sobre Páscoa Com Os Coelhos Estou Falando Sobre Ele Foi Papado Por Deus Quando O Anjo Da Morte Passou Por Todas As Casas Durante A Páscoa Ele Sabia Que Deus Separou Ele Basicamente Deus Não Fez Nada Com Ele O Anjo Passou De Uma Forma Milagrosa Então Ele Entendeu A Graça De Deus Isso É Importante Marcou A Vida Dela Segundo Lugar Josué Tinha Experimentado Intimidade Com Deus E Nesta Capítulo 24 Ele Teve Uma Revelação De Deus Ele Viajou Com Moisés Ao Monte Sinai Ele Viu A Glória De Deus Revelada Ele Ficou Cativado Por Ele Ele Também Amava Estar Na Presença De Deus Dependendo De Deus Nós Lemos Em Nesta Capítulo 33 Que Ele Não Se Afastava Da Tenda Isso É Importante Está Me Entendendo Ele Amava Estar Com Deus Josué Tinha Uma Doce Intimidade Com Seu Deus Segunda Razão Terceira Razão Josué Foi Ungido Pelo Poder Do Espírito Santo Ele Foi Separado Para Essa Terefa Números 27 Diz Aqui Há Um Homem Em Quem O Espírito Habita O Espírito De Deus Estava Em Josué Agora Aqui Está A coisa Lugar A coisa Legal Para Todos Nós Tudo Isso A graça Redentora De Deus O Poder Do Espírito Esse Aspeto De Andar Em Em De Deus Tudo Isso Disponível Para Nós Em Cristo Tudo Isso É Alguma Coisa Que Nós Podemos Experimentar Hoje Em Dia Também Graças a Deus Então O que Josué Foi Chamado A Fazer Para Fazer Siga Os Mandamentos De Deus Ou Morra Deus Deu Ordem A Josué Deus Manda Que Ele Atravessa O Rio Jordão Com A Promessa Que Deus Dará A Ele E Seu Povo A Terra Prometida Not Que Eu Estou Falando De Um Comando Promessa Tanto O Mandamento Como Promessa Dependem Sempre Na Soberania De Deus É Somente Quando O Povo De Deus Acredita Na Promessa De Deus E Obedece Ao Mandamento De Deus Que Eles Vão Experimentar Ou Eles Entram Na Experiência De Comunhão Com Deus No Nível Relacional Mais Profundo A Mesma Verdade Para Nós Hoje Em Dia Por Que Muitas Vezes De Obedecer Os Mandamentos De Deus Por Que Nós Realmente Não Acreditamos Muitas Vezes Nas Promessas De Deus Essa Razão Os Dois Sempre Andam Juntos A Fé Leva A Obediência E A Desobediência Está Sempre Enraizada Na Desconfiança Está Me Entendendo Porque Muitas Vezes Nossos Corações São Duros Talvez Você Tinha Pensado Nisso Na Sua Vida Deus Está Chamando Você Para Fazer Alguma Coisa Você Não Sabe Como Isso Vai Acontecer Você Não Sabe Como Você Vai Fazer Aquela Coisa Quando Isso Vai Acontecer Você É Como Abrão Ou Moisés Você Tinha Uma Promessa Só Uma Promessa Mas Nenhuma Explicação De Como Essa Promessa Virá Você Só Sabe Que Deus Há Chamando Você Para Ter Fé E Obediência Ao Longo Do Caminho É Difícil Porque Hoje Em dia Nós vivemos Uma época Onde Muitas Vezes Nós Queremos Ter Todos Os Detalhes Antes De Tomar Uma Decisão Mas A Vida Com Jesus Nem Sempre Assim Concorda Comigo A Vida Com Jesus Nem Sempre Assim Deus Nos Chama Ao Risco Deus Nos Chama Para Sair Na Fé Deus Nos Chama Para Crer Nele E Suas Promessas Mesmo Mesmo Quando Ninguém Mais Parece Crer Crer Nele Deus Nos Chama A Obediência Radical Mesmo Que O Mundo Está Dizendo Isso Não É Pecado Pode Fazer Ou Isso Não É Tão Ruim Não Tem Problema Todo O Mundo Está Fazendo Isso Deus Nos Chama A Um Nível De Intimidade Que O Mundo Não Entende O Mundo Não Entende Isso E Tem Muitas Na Igreja Não Entende Isso E Tem Muitas No Púlpito Não Entende Isso Ele Nos Chama A Fé Ele Nos Chama A Obediência Antes De Encerrarmos Hoje A noite A Gente Não Pode Esquecer Onde Josué Estava Indo Ele Estava Indo Para Canaã Certo Ele Estava Indo Para A Terra Prometida Se Você Ler Terceiro Quatro Capítulo De Hebreus Você Vai Ver Que Canaã A Própria Terra Que Josué Dirigiu É Incrível Imagem Do Descanso Espiritual E Da Vetória Que Todos Os Crentes Em Jesus Cristo Vão Desfrutar E A 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 está falando sobre salvação, quando nós estamos falando sobre a terra prometida nós estamos falando sobre um lugar onde você vai desfrutar todas as bênçãos espirituais que você tem em Cristo essa terra prometida que você pode experimentar hoje em Cristo porque a vida eterna começa agora para aqueles de nós que tem relação com Cristo a porção completa de todo crente em Jesus Cristo nós podemos possuir Canaã era o alvo para o qual Deus estava guiando o seu povo, quando apareceu Moisés na sarça ardente Deus prometeu não só livrar os israelitas da escravidão mas também para trazer eles para uma terra que fluir com o que? Leite e mel a libertação do povo de Deus do Egito era apenas uma preparação para o gozo de Canaã em outras palavras a Páscoa o derramatamento do sangue a travessia do mar vermelho a destruição do faraó tudo teria sido inútil a menos que tivessem conduzido para essa terra prometida então isso é muito significante e assim como nossa entrada para o céu para o céu repousa sobre Jesus entrada na terra de Canaã foi confiado a um representante neste caso era Josué ele foi o administrador de seu povo para esse tempo graças a Deus que alguém maior do que Josué Abraão e Moisés veio graças a Deus aquele que nos deu todas as bênçãos espirituais que nós poderíamos imaginar Jesus Cristo aquele a quem foi dado todo o poder para que tivéssemos seu espírito e tivéssemos também poder sobre o diabo no entanto uma bênção completa eu acredito na vida cristã nem sempre é concedida imediatamente devemos estar ansiosos e prontos para recebê-lo devemos como nos lemos nas escrituras agarrar aquilo que é a nossa que é a nossa herança em Jesus Cristo sabendo que em cada passo o amigo vai nos enfrentar também mas sabendo que a batalha já foi alcançada já foi conquistada graças a Deus Josué sabia disso ele tinha essa fé ele sabia que Canaã estava à vista ele sabia que essa terra prometida estava à vista ele não sabia como tudo isso ia acontecer mas ele sabia que ele precisava ter fé e obediência nos mandamentos que Deus lhe dera ele sabia que aquele pequeno traço em seu lápide falavam de uma forma figurativa né só teria significado se ele andasse em fé e obediência então deixe-me perguntar a todos nós hoje à noite você tem fé esta noite você está andando em obediência sim sim não eu quero encorajar você a se apegar aos comandos e às promessas que Deus lhe deu como você vai fazer isso conhecendo Jesus Cristo é Cristo que vai te dar o poder para obedecer a Deus ele está chamando você como ele chamou Josué numa jornada talvez você não pode saber exatamente onde ele vai te levar você não vai saber todos os detalhes mas ele te chama mesmo assim talvez você tem algumas pessoas aqui hoje à noite que não tem relacionamento com Cristo que não tem ideia sobre tudo isso se você não tem esse relacionamento com Cristo você não vai entrar na terra prometida você não vai andar na fé você nunca você não vai para o céu você vai experimentar a eternidade separada de Deus num lugar que a Bíblia chama o inferno tem que ser fiel a o que a palavra diz Deus está chamando você para andar em sua promessa de vida eterna ele está chamando você para se arrepender dos seus pecados para nascer de novo e somente desta maneira que você vai ter uma direção verdadeira para sua vida assim como Josué então nessa primeira pergunta você conhece Jesus Cristo pergunta mais importante você pode estar pensando ah será que esse gringo que não fala minha língua muito bem esse não foco hoje a noite o foco hoje a noite é você conhece Jesus Cristo eu quero te encorajar a dar sua vida a ele a submeter a sua vida a ele eu quero te encorajar a fazer uma viagem com o Filho de Deus que nunca fará a sua vida a ser a mesma nas próximas semanas vamos examinar todas essas promessas nas escrituras mas nada vai fazer sentido se você não tiver um relacionamento pessoal com Jesus Cristo então a gente vai examinar essas promessas ser forte e corajoso eu nunca te deixarei nem te desempararei a gente vai estudar isso mas a gente tem que ter um relacionamento com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo e para aqueles de vocês que já tem isso já tem relacionamento com Deus a minha esperança é que ao longo dessas oito semanas você vai crescer na fé e obediência me lhe dizer até santidade estudando esse livro comigo a minha esperança é que todos nós nós nunca seremos os mesmos de verdade talvez isso seja uma oração ousada louca mas será que não pode acontecer eu acho que pode acontecer se nós temos essa visão em nossas próprias vidas de estudar de aprender de submeter a gente vai aprender muito simplesmente porque esse livro tem poder amém tem poder poder para salvar e um